Você falou do Sérgio Saaz, do Raiz Coral, eu acho que foram os grandes corais, coral né, da música gospel, você tem aí Raiz Coral, você tem Coral Quemuel e você tem o Coral Resgate. Existia alguma rincha entre um ou outro? Ah, qual era maior, qual que era melhor? Existia entre vocês? Como que era esse relacionamento? Eu acho que isso era mais com o povo mesmo, às vezes, ah, eu prefiro mais aquele, mas entre a gente, eu acho que todo mundo se admirava, porque o Quemuel veio depois, né, Quemuel nasceu depois da, o Raiz Coral veio primeiro, Coral Resgate veio depois, e o Quemuel veio depois. Mas isso tudo, pô, teve um lançamento, teve, o Coral Resgate já cantou com Raiz Coral no Pedra Viva, teve essa experiência. A gente entrevistou a Jerusa aqui também. A Jerusa, nossa, a Jerusa. É minha madrasta, a Jerusa. É, 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 Jerusa, nossa, gente. É, da banda rara. Banda rara, meu Deus, Jerusa, Jerusa, Jerusa é top. Então, é, a gente participou do, do lançamento, então teve um lançamento em Bauru, do Quemuel, Coral Resgate foi a participação. Então, nunca, entre a gente, nunca teve nada. Não, nunca, 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 nunca.